Também estamos entrando no camarim de Katy Perry Né? A gente tem no camarim de Katy Perry Lady! O que você está fazendo? Estou fazendo um warm-up de show gratuito Essa é a forma que você se prepara Essa é a forma que eu se preparo para todas as minhas pessoas brasileiras e amigos e família Você parece maravilhoso Muito obrigada Gretchen Morte linda Morte linda Morte linda Miga, você é louca Miga, você é louca Olha aí That's in culture I will forever be indebted to you and your kindness and your grace and your beauty and your flamboyance Miga, você é louca Miga, você é louca E essa é ela, ela face Não, eu sei Está Isso Essa é uma brasileira Essa é exclusivamente feito para você Por favor, gente Thank you so much This is like Christmas This is starting to feel a lot like No, why? Qual tamanho de sapato você usa? 35 35 I think it was like No, that's bigger than 35 Yeah What is it? Gretchen deu uma joia para querer Wow Oh my goodness It's so beautiful Olha aí, personalizado I wear things all the time Thank you so much Oh, you have a diamond in yours too? Same, same Diamond and tea Diamond and tea Diamond and tea Diamond and tea As duas tendem… Ok, ele tem um presente pra Gretchen Then I'll just send you your right size, ok? Falou que é um presente que talvez vai ficar muito grande, mas se tiver grande ela vai mandar trocar pra você Tá, mas… You let me know, you let me know Avisa ela, ela falou Vou mostrar pra você Olha aí Red But look There's a parrot 6 Tem uma arara Yeah, and there's a… Ai, que lindo! Olha aí Ah, lindo 36 36 O Brasil é 35 O Europa é 37 37 Então vai caber Que isso vai ganhar Vai acabar Hão! Por quê? Não vai, foil Vai sair séries Sim Sim Quando você quer vir a Monaco Então, minha casa está aberta para você. Oh, sim, vamos tomar chá em Mônaco. Muito chique. Muito chique. Então, morta linda. Morta linda. Miga salão. Miga salão. Uh, isso é uma boa luz.